E agora eu vou frasear o doutor Alessio Fasano, que é um médico muito conceituado, que começou a estudar microbiota intestinal e tudo. E ele falou, o intestino não é vergas. Por quê? Porque o que acontece no intestino não fica só no intestino. E é por isso que a medicina convencional tem dificuldade de relacionar as patologias com o intestino. Então, nós sabemos que a medicina tradicional é chamada medicina cartesiana. Por quê? Porque divide o indivíduo em partes. Cada um estuda um pedacinho. Mas nós, aqui da integrativa, sabemos que praticamente todas as doenças a origem é no intestino. Lembrando que é parasita também. Mas o parasita não fica só no intestino. Amanhã vai ter mais aula sobre parasita. Mas voltando aqui ao intestino. O intestino, o que acontece nele pode afetar não apenas os seus sintomas digestivos, como muita gente faz, né? Ou pensa. Ah, se eu não tenho sintoma de estufamento, azia refluxo, então o intestino está ótimo. Mas não é bem assim. Porque ele pode afetar a pele, as articulações, o seu humor, que é lá no intestino, que são produzidos os neurotransmissores do bem-estar. A sua tireoide, a sua adrenal, inclusive, porque libera mais cortisol quando o seu intestino está hiperpermeável, quando a barreira do intestino está aberta, e vice-versa, né? Muita ansiedade também afeta o intestino. O seu sono, o equilíbrio hormonal. E nós precisamos de um equilíbrio hormonal. Os hormônios comandam todo o nosso sistema, né? Então, quando o corpo não consegue mais digerir e absorver nutrientes de forma eficiente, o que acontece? Isso afeta todo o corpo. Isso afeta todos os outros sistemas principais. E o trato gastrointestinal está conectado a todos os principais sistemas do nosso corpo humano. É um sistema complexo e entrelaçado. As toxinas produzidas por bactérias, pesticidas, alimentos mal digeridos, que a maioria da população não tem acidez suficiente para digerir principalmente as proteínas, podem penetrar na mucosa intestinal todos esses agentes agressores e alcançar a corrente sanguínea. Então, quando esses agentes agressores, seja o que for de toxina, caem na corrente sanguínea, isso está incluído. endotoxinas, as que a gente produz mesmo, as exotoxinas, as que vêm de fora, derivados tóxicos da bile e das aminas, tem muito a ver com potencial cancerígeno também, e isso vai afetar outros órgãos. Começou a inflamação do intestino, essas toxinas que caem na corrente sanguínea vão o quê? Causar inflamação, porque nosso sistema imunológico fala, peraí, esse parasita que caiu aqui não faz parte do corpo. Esse pedaço de glúten que caiu aqui não faz parte do que eu conheço. Esse pedaço de proteína que está mal digerido não faz parte também do que eu reconheço. Eu não reconheço, eu vou atacar. Vem macrófago, vem eutrófilos, vem linfócitos, vem células dendríticas, todo batalhão lá vai atacar. E, claro, em toda batalha vai ter morte, vai ter inflamação. No nosso corpo não é diferente. Então, a incidência de alergias, por que está aumentando tanto? Por que indivíduos sem história de processos alérgicos iniciam na vida adulta quadros típicos de alergia? Quanta gente você conhece, ou até mesmo você, que antes só tinha intolerância à lactose? Agora você não pode comer nenhum alface. Não pode comer mais nada. As alergias estão aumentando. Por que existe um aumento da incidência de doenças autoimunes, autoimunes, como a doutora Elisa Ângela falou? Por que está ocorrendo um aumento de doenças crônicas, inflamatórias, degenerativas e neurodegenerativas? Quanta gente aí, o autismo, com Parkinson, com Alzheimer, com demência. Então, parte da resposta está relacionada aos alimentos. Tanto que a gente começa lá no protocolo IDF, já fazendo uma reeducação alimentar. Porque sem mudança alimentar, não há tratamento. E o intestino não melhora sem uma reeducação alimentar. Então, tanto na forma de produtos químicos adicionados, quanto na sua manipulação, esses alimentos estão modificados. Está cheio de T, né? Os alimentos aí produzidos pelo homem. E até os fornidos, né? Até feijão está tendo transgênico também. Mas, gente, o fator alimentar mais importante para causar a resposta inflamatória e perda da tolerância oral é a exposição precoce ao glúten, né? Isso a gente já foi mais do que afirmado e estudado. E outras fontes também, como medicamentos, poluição ambiental, proteínas das dietas, como eu falei, mal digeridas, a hipocloridria, a falta de acidez no seu estômago ou por até deficiência de enzimas pancreáticas, mas principalmente essa hipermeabilidade intestinal. Porque as células do intestino, elas têm que estar justapostas, uma do ladinho da outra, só filtrando o que é nutriente e não deixando passar o que é toxina. Deveria ser assim. Mas a maioria da população não tem mais essa barreira intacta do intestino. Ela está aberta. E essa hipermeabilidade intestinal resulta no quê? Numa alteração da mucose intestinal, caracterizada por um alimento, um aumento desse espaço, né? Dos enterócitos. Então, uma célula do intestino fica longe da outra e o intestino começa a ficar aberto. E aí, o que acontece? Vai permitir que materiais estranhos, como fungos, bactérias ou até alimentos mal digeridos, caiam nessa corrente sanguínea. Então, quando passa essa barreira intestinal, esses produtos alteram o sistema imunológico. E a biotransformação também é hepática. Por isso que a gente trata fígado também no protocolo. Porque o fígado e o intestino estão inteiramente ligados. E pode levar a quadros de sensibilidade química, alergia alimentar, fibromialgia. Quanta gente já melhorou de fibromialgia no protocolo, né, Lisângela? Muito. Doenças autoimunes, muita gente de artrite, muita gente melhorou. Então, a sobrecarga sobre esse sistema tem impactos imediatos. Por exemplo, aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo causa o quê? Radicais livres. Quanto mais propostos são manipulados na fase hepática 1, na fase 1 hepática, maior o número de radicais livres. Ou seja, quanto mais a carga tóxica, mais seu fígado vai gerar oxidação. Quanto maior o consumo de nutrientes utilizados na desintoxicação, que é o caso da glutationa, por exemplo, que é uma parte importante na proteção do DNA, então começa a produzir muita enzima para tentar combater esses agentes agressores. E com isso vai, por exemplo, aumentar seu gama GT. O prejuízo também na metabolização das moléculas endógenas, como o estrogênio, favorecendo o maior estímulo de receptor pró-cancerígeno. Então, todos esses agentes agressores nos remetem a doenças graves, que com o decorrer do tempo, se não forem tratadas, matam. E também o prejuízo da polarização de moléculas lipofílicas, dificultando também a inscrição renal. Já vai afetar rim também. Inscrição parcial, né? Você não excreta tudo. Que permite acúmulo de toxinas no tecido adiposo. Aliás, as toxinas, os metais, eles dão preferência ao tecido adiposo. Por isso que no protocolo EDF, a pessoa, ao desinflamar, ela emagrece. Ela perde quilos e, com isso, facilita mais seu processo de eliminação das toxinas. E também a recirculação enteroepática dos produtos já neutralizados. Todo esse mecanismo vai ser melhorado lá com essas limpezas do protocolo. E esse mecanismo de barreira para proteger seu intestino e evitar inflamação, o que pode ocasionar? Melhorar o peristaltismo. Quanta gente que fica em uma semana, 15 dias sem ir ao banheiro? Porque não tem movimentos peristálticos para empurrar as fezes lá para o reto, para ser eliminado. Quanto mais fezes em contato com o colo e, por mais dias, mais intoxicações. O mucoprotetor, tanto do estômago como do intestino, já disse, mucoprotetor. Ele diminui as inflamações, né? Seu sistema imune é alterado. A IGA secretora, que é uma imunoglobulina, a protetora também diminui. Sua microbiota intestinal começa a entrar em desbiose, em desequilíbrio, aumentando a virulência de bactérias patógenas. A acidez gástrica pode ser até aumentada, ocasionando úlceras, gastritis, ou diminuída, não digerindo, né? Tendo maior dificuldade em digerir proteínas. E também esse ambiente anaeróbico, mais uma vez, propicia o câncer. Então, geralmente, o corpo tolera minúsculos antígenos, minúsculos agentes agressores alimentares, mas uma quantidade também alimentada de bactéria. Ao detectar grandes moléculas, se desenvolve o quê? Uma reação inflamatória, antígeno anticorpo, é aquilo que eu expliquei. Vai o batalhão lá que defender, gera inflamação. Então, esse comprometimento da barreira intestinal pode causar doenças por mecanismos imunológicos. E o que seria isso? As doenças autoimunes, porque aí o sistema imunológico fica alterado, fica exacerbado, começa a atacar o seu próprio organismo, né? E quais são as causas principais de tudo isso, dessa hipermeabilidade intestinal? A dieta, o equilíbrio de bactérias, né? As bactérias têm que estar em equilíbrio, se não, ocasiona a desbiose. Velocidade do trânsito intestinal, se for muito lento, se começa a reter fezes. Exposição a antígenos indesejados, as toxinas, parasitas, alimentos inflamatórios, né? E essa hipermeabilidade está ligada a quê? Doenças intestinais inflamatórias, Crohn, síndrome do intestino irritável, enfim, todas essas doenças, atrites, psoríases, dermatites, eczemas. Sim, esse problema de pele vem de dentro, não é o problema da pele. Alguém está ocasionando. Pode ser fígado ou intestino, urticárias, múltiplas sensibilidades químicas, síndrome da fadiga crônica, pancreatite crônica, asma, espondilite antilosante, doença de Crohn. Então, gente, um expressivo número de pacientes apresenta diversos sinais e sintomas. Aparentemente, não tem relação, a medicina convencional não enxerga essa relação. Por isso que eles não têm êxito nos seus tratamentos. Mas isso pode estar implicado com distúrbios da perviabilidade intestinal. E tem estudos relacionando a microbiota intestinal à síndrome metabólica, que é a síndrome metabólica, hipertensão, resistência insulínica, aumento de triglicérides, diabetes e a obesidade. Então, ao descobrir essas diferenças na composição e no metabolismo da microbiota intestinal, antigamente chamada de flora intestinal, Então, ao comparar a microbiota de indivíduos obesos e magros, ao ponto de ser, até já surgiu um termo aí, microbiota obesa. Porque a microbiota, o pool de bactérias que tem no indivíduo obeso, é totalmente desequilibrado, é totalmente diferente de um indivíduo magro. E como a doutora Elisângela estava falando, antigamente não tinha diabetes, não tinha infarto, não tinha doenças autoimunes e não tinha obeso. Fotografa lá a praia de Ipanema, para quem é do Rio, aqui em São Paulo não tem praia, né? Pelo menos na capital. Mas fotografa, não só aqui no Brasil, como no mundo, não se via obeso nessa praia. Então, isso é uma prova, né? Uma prova cabal aí de como que mudou toda a nossa alimentação, não existia fast food, e infelizmente a nossa epigenética foi mudada por tudo isso.